Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu gravei minha voz pro Brasil, me conhecei, fazenda trupiada, o boi do maior que eu vou guardecer. Eu gravei minha voz pro Brasil, me conhecei, fazenda trupiada, o boi do maior que eu vou guardecer. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Eu vou reunir o meu batalhão, turma vencedora, me escute e preste atenção. Uma vencedora, é por te prestar atenção Vou reunir o meu batalhão Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Uma vencedora, é por te prestar atenção Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Uma vencedora, é por te prestar atenção Eu gravei minha voz no Brasil, vou dizer Uma vencedora, é por te prestar atenção Obrigado.